Mais Bendeza é Carro Bendeza e Carro Bendeza é Dalcar Veículos. É isso aí, Fábio. Vem para Dalcar Veículos, que nesse mês de julho é o mês de comemoração de 20 anos da loja. 20 anos da Dalcar Veículos e quem ganha o presente aqui é você. Olha a sua primeira oferta para esta semana. A Dalcar Veículos tem este Gol Special. Este é um ponto zero com ar-condicionado. O ano dele é 2016, tá bem calçado de pneus, impecável por apenas 30.900. Eu disse 30.900, quero financiar aqui na financiamento de 100%. É zero de entrada, você nem mete a mão no bolso. Agora, olha só este Ford Ka, este é um ponto zero, ele é completão. O ano dele é 2018 e o melhor, além de bonito, ele é na cor do amor. Este por apenas 38.900. Eu disse 38.900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp e entre em contato agora com a equipe de vendas da Dalcar Veículos. Mais uma super oferta. Chevrolet Prisma, este é o Max 1.4 e é completão 2009 por apenas 20.900. Eu disse só 20.900 e o melhor. A Dalcar Veículos envia para você o veículo aonde você estiver dentro do território catarinense. Se gostou, manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Mais uma super oferta. Onix LT, este é 1.4 e ele é completo. Este é câmbio automático 2016. É o ano por 41.900. Apenas 41.900. Quer parcelar a entrada no cartão? Aqui dá parcelamento da entrada no cartão. Quer fazer 100% financiado? Com zero de entrada. Manda mensagem agora para o telefone que está na sua tela. Mais uma super oferta. Figa-te no Way, este é 1.0 em 2012 por apenas 20.900. Eu disse só 20.900. Agora para fechar as ofertas da Dalcar Veículos que está completando 20 anos. Nós preparamos para você este Cruze LT. Este é um automático 2013. É completão por 45.900. E Rafael, além destas ofertas, tem muito mais aqui no pátio da loja. É isso aí, Fábio. Nós temos hoje disponíveis mais de 70 opções para você que quer trocar ou comprar o seu carro. Vem para a Dalcar Veículos. Como eu já havia falado, este mês de 20 anos da Dalcar, nós estamos com várias condições diferenciadas para você que quer trocar seu carro. Vem para a Dalcar que vale a pena. Quer um CB9 de qualidade? Então vem para a Dalcar Veículos, que está completando 20 anos e tem ofertas incríveis. Esperando por você! Tchau, tchau!